Com as constantes chuvas dos últimos dias, o Igarapé Mapinguari transbordou nesta terça-feira e rompeu a BR-364 no quilômetro 45 entre Rio Branco e Sena Madureira. Equipes do Heracres já se deslocaram a área atingida, mas ainda não há previsão de quando a estrada será reaberta. Detalhes você acompanha na reportagem de Rosi Lima. Mais de 5 metros de largura e todo o comprimento da BR-364 de um lado para o outro. Uma verdadeira cratera aberta devido à força da água que chegou a quebrar parte do bueiro que já existia no local. Pelas imagens dá para observar que o aumento do fluxo de água sobrecarregou o bueiro. Ao transbordar, o barro lateral foi totalmente levado pela água, abrindo uma enorme cratera bem ao lado do bueiro. Este táxi com placa de Sena Madureira ia no sentido Rio Branco-Sena Madureira, quando a terra ainda estava começando a ceder. E num golpe de sorte, conseguiu passar para o outro lado. Este rapaz que estava no táxi lembra do susto e da sorte que os passageiros tiveram. A gente chegou, ele estava aproximadamente uns 2 metros. Quando o motorista percebeu, já estava em cima, não deu tempo a nada. E graças a Deus a gente atravessou, o carro pulou. E eu não sei como que aconteceu, que o carro atravessou, não caiu na barranqueira do jeito que estava. Aí quando a gente parou, quando o carro parou, a gente voltou lá e vimos a distilação, já uns 2 metros de largura, foi o que nós podemos ver. O prefeito do município do Bujari foi a primeira autoridade que chegou no local. Ele trouxe um pequeno barco a motor, que passou a fazer o transporte de pessoas e água para quem estava ilhado do outro lado. Nós estamos aqui, pertinho do nosso município, é o limite, é nosso município. E nós estamos aqui para fazer o que for necessário. O estado está correndo aí, já com equipamento para resolver o problema e nós estamos aqui para isso. Pior do que o transtorno na estrada é a demora no conserto. Muitos carros particulares, caminhões e paus de arara aguardavam por solução para passar para o outro lado. Daqui a pouco eu deixei o cavalo amarrado. E eu sozinho no ramal estou preocupado, né? Estou vendo a hora que não vai resolver esse problema não. Ficar meio precário, né? Vai, vai. Difícil, meu filho. Tem que resolver, atravessar a gente, fazer baldeação, porque nós não podemos ficar aqui, né? E eu moro bem aqui no 52, principalmente eu, e ela mora aí no 47, então eles têm que resolver. Não deixar a gente sair daqui meia-noite, né? E ficar resolvendo o problema, que eu acho que esse problema não vai ser resolvido tão cedo não. Eu não sei o que o prefeito vai fazer com nós. Se vai mandar nós voltar para trás ou se esperar aí até não sei que hora para poder nós sair daqui, né? Enquanto isso, pelo menos água vocês têm? É, pelo menos água nós têm bastante, né? Algumas pessoas atravessaram nadando de um lado para o outro, mesmo correndo risco com a forte correnteza. A cratera aberta na BR, por causa da força da água, tem um pouco mais de 5 metros e vai de uma ponta até a outra da BR-364. Uma situação inusitada e que as autoridades não esperavam. Mas pouco mais de 4 horas depois do incidente, o DERACRE já trouxe para cá equipamentos como este bueiro metálico, que vai ser colocado na cratera, onde vai ser jogado o barro em cima. Tudo isso de uma forma emergencial, apenas para restabelecer o fluxo de veículos. Nós já estamos aí com a estrutura toda montada para que a gente inicie tão logo estabilize. Nós estamos ainda com uma vazão muito grande, qualquer trabalho aqui na beira é perigoso, então nós estamos afastando o pessoal. Já fizemos orientação, a polícia rodoviária, o DETRAN, para os condutores de veículos, tanto em Sena Madureira como em Rio Branco. E a partir de agora, tão logo a gente tem a situação estabilizada aqui da vazão da água, nós estaremos fazendo um bueiro metálico provisório para que a gente possa liberar o trânsito. A preocupação das autoridades é com a chuva que ameaça a cair na região. A previsão é que até a meia-noite de hoje, o serviço emergencial esteja concluído.